As imagens de câmaras de monitoramento na rua Santa Maria Gorete do bairro São Miguel em Francisco Beltrão flagraram o crime. O sistema indica uma hora e 14 minutos quando o primeiro suspeito passa em frente à câmera caminhando. Logo depois, três homens, que parecem ser bem jovens, passam empurrando a moto furtada. Segundo a proprietária do veículo, a Honda CB300 é de cor vermelha, placa AYS6D80. Ela havia deixado a moto estacionada em via pública por volta das 22 horas e nesta manhã de quinta-feira, ao sair para o trabalho, a desagradável surpresa. As imagens indicam que a moto foi empurrada pelos suspeitos em direção à rodovia PR483. Legenda Adriana Zanotto